Oi, gente! Olá, 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 olá! Venham para a nossa live. Hoje a gente vai receber a Márcia Diniz, que é terapeuta psicanalítica e especialista em body talk. Ei, Márcia, mandei convite aí para você entrar ao vivo com a gente. Vamos conversar um pouco sobre inteligência emocional. Vamos, vamos, vamos! Olá! Hello! Vamos conversar sobre inteligência emocional hoje? Oi, vamos conversar sobre inteligência emocional. A Lini chegou aqui, bem-vinda, Lini. Oi, Vê! Oi, Márcia! Tudo bem com você? Jóia, bom dia! Bom dia, galera que está chegando aí também no Insta. Bom dia, bom dia! Oi, galera que está chegando aqui, Luanidades, Ana Paula, Olá, todo mundo aqui. Vamos conversar sobre inteligência emocional hoje. Eu tenho a alegria de receber a Márcia Diniz aqui nessa live do meu perfil. Por quê? Porque essa mulher salvou minha vida em 2019, minha gente! Essa mulher salvou a minha vida em 2019. O trabalho que ela faz, né? A Márcia é terapeuta psicanalítica, ela vai falar um pouco sobre isso. O foco dela é a inteligência emocional. E em 2019 foi um ano bem estranho para mim, porque eu estava questionando muitas coisas, principalmente questionando se eu era jornalista, se eu não era jornalista. O mais louco foi que eu cheguei no Divã da Márcia pela primeira vez. Ela perguntou qual era o problema e eu falei, eu quero entender porque eu ainda não estou rica! Enfim, e daí surgiu um ano inteiro de terapia. Inclusive, a gente acabou de fazer uma sessão. Mas a gente veio começar, assim, ter um papo sem compromisso mesmo com essa profissional que é incrível. Vocês podem colocar perguntas aqui, comentários, e vamos ver no que vai dar nesse papo gostoso. Márcia, tudo bem? Fala um pouco aí quem você é para a galera. Então, eu sou Márcia Diniz, sou psicanalista, sou terapeuta há mais de oito anos aqui em Brasília. Sou servidora pública em transição de carreira, que eu estou fazendo uma transição de carreira para sair do serviço público e viver só de serviço terapêutico. Inclusive, eu ajudo mulheres com esse processo também. E esse papo surgiu com a V, muito engraçado, porque ontem a gente estava trocando uma ideia sobre negócios e eu estava falando para ela que eu achava meio difícil esse negócio de ficar fazendo vídeo, que eu não tenho essa habilidade toda. Ela disse, vamos fazer uma live amanhã no Instagram. Porque aí você vai destravando. Eu falei, então vamos para o Instagram amanhã conversar um pouquinho. Que essa conversa sem roteiro, ela é mais propensa às ideias criativas, né? E essa era a tônica da nossa conversa ontem. E a gente veio aqui para ver como é que é o processo de vocês, quando que vocês travam, quando que vocês não travam. Chega um momento em que a gente entra em crise com a profissão mesmo. E a gente veio bater um papo sem compromisso, assim, antes do almoço, da sexta, para poder destravar alguns processos aí emocionais, criativos, profissionais, enfim. Olha, esse convite também da Márcia vir aqui no perfil conversar com a gente sobre travas. Por que a gente trava? E a gente tem essa sensação mesmo de não estar evoluindo, de não conseguir fazer mais nada, de não fazer nada criativo, de não colocar nossos projetos ou ideias no ar. Se você está aí, de alguma forma, travado com as suas ideias, sua carreira profissional, eu acho que esse papo é para você. Por quê? Ontem eu estava conversando com a Márcia de que eu estava muito preocupada, e aí começando nossa conversa, não é preocupada, mas reflexiva, sobre o processo de autenticidade. O que é algo autêntico? Quais foram as suas experiências da vida realmente autênticas, suas, né? Claro que a gente vive de repertórios, nós somos seres que imitam outros seres, somos ali dos macacos ainda, né? Então nós nos inspiramos com outras pessoas, nós colhemos repertório de outras pessoas. Poxa, aquela pessoa está fazendo algo legal, vou fazer algo naquilo. E eu estava comentando com a Márcia que todas as vezes que eu não estou nessa vibe de encontrar a minha autenticidade, eu travo. Eu não consigo fazer as coisas, parece que nada cabe dentro de mim. Não sei se alguém aqui é desse jeito. A Letícia entrou, Carlos Magno, bem-vindos, bem-vindos. Tairã, Miss Luísa Queiroz, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Então é o seguinte, Diego Hamlet entrou aqui, então toda vez que eu não me permito fluir com as minhas ideias malucas, isso é um processo muito pessoal, não significa que de vocês aconteça isso. Mas sabe, eu tenho diversas ideias malucas que as pessoas não aprovariam, mas quando eu banco todo mundo, quando eu falo assim, foda-se galera, foda-se, eu vou fazer mesmo assim, eu vou bancar o resultado disso, porque alguma coisa em mim está falando para fazer. quando eu faço bomba, é muito legal. Tipo, as pessoas gostam, eu tenho um resultado melhor do que eu esperava, e funciona. O que é mais interessante é que durante o processo você se diverte, tem prazer, tem leveza, eu acho. Eu acho que é uma recuperação, e aí você falou sobre isso, Márcia, eu falei, cara, pode ser uma recuperação da infância, do momento em quando a gente não tinha pressão para dar certo as coisas, pressão para dar um resultado. Aí você tocou num ponto X da questão mesmo. Quando a gente é criança, quando a gente está na infância, a gente vai vivendo as experiências de forma autoral, a gente se joga na experiência, primeiro porque a gente não tem consciência do medo, a gente tem a inocência, a ingenuidade, que não limita o nosso movimento, a nossa criatividade, a nossa iniciativa, e a gente se joga na experiência, e a gente é curioso. Criança tem a virtude de ser curiosa. À medida que a gente vai amadurecendo, os nossos pais, os nossos professores, as pessoas que cuidam da gente vão nos protegendo dos perigos do mundo, vão dizendo para a gente o que a gente precisa fazer, como a gente deve fazer, que ali é perigoso, que ali não pode, que isso não é certo, que isso é errado, e a gente vai restringindo a nossa habilidade natural para fazer as coisas, e a gente vai fragmentando, vai quebrando o nosso processo autoral de criatividade, ele vai ficando todo fragmentado, é como se ele enchesse de rachaduras, e aí a gente vai se injeçando. Então, muitas pessoas hoje, chegam no consultório e falam assim, tem uma boa ideia, mas eu não tenho motivação. Cara, o que é essa motivação? Ela não tem mais aquela pessoa que fica validando ela o tempo inteiro, que diz para ela, vai lá, faz, você dá conta, acredita, ou não, não faz, isso é perigoso. Então, ela fica sem essa referência. E o mais difícil na vida adulta é a gente se reconectar com essa habilidade infantil de ser curioso, de experimentar, de não ter problema de errar. Porque a criança não está preocupada se ela vai errar. Ela quer atingir o objetivo dela. Eu tenho bebês na família, e é muito engraçado, porque eles não andam ainda, mas eles estão ali tentando pegar o brinquedo, e eles não têm noção do perigo. O objetivo deles é pegar o brinquedo. Então, eles escalam, escalam os móveis, escalam os objetos, escalam as pessoas, pegam outro objeto para tentar trazer o que está mais longe para perto. Eles vão criando estratégias para atingir o seu objetivo, para fazer, para fazer, eles querem fazer. E a gente fica esperando validação. Então, essa super proteção, essa redoma que a gente é envolto, na infância, até início da vida adulta, ela fragmenta todo o nosso processo de criar. Todo. Nossa, esse ponto é tão importante, Márcia, porque a gente chegou numa questão, e aí você me corrija, de que nós temos muitos adultos que ainda não viraram adultos. Exato. Justamente, porque a gente passa a infância com pessoas decidindo a nossa vida. São os nossos pais que decidem o que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, onde a gente vai estudar, praticamente o que vai estudar. É como se eles eliminassem o nosso poder de decisão, enquanto criança. Então, nós viramos adultos, continuando com essa expectativa de que o chefe nos diga o que fazer. É. De que o guru do momento do marketing nos dê a fórmula. de que talvez o psicólogo vai lá, o terapeuta... A resposta está fora e não dentro, né? Sim. Então, nós ficamos adultos, ainda crianças. É muito doido, porque a criança, quando é criança, ela é muito autêntica. Só que esse processo que você comentou, das pessoas tomarem conta da vida da criança, poda ela de um jeito que a gente vira um adulto com pouca autonomia da vida. O Diogo está pensando aqui se o medo do julgamento desmotivam a iniciativa. Porque acredito que escutamos e falamos tanto do erro do outro que entramos no medo de sermos esse outro. Diogo, a gente vive, como a Bê estava falando, numa questão assim... A gente modela as pessoas. A primeira modelagem que a gente faz na vida é dos nossos pais, né? E a gente conserva elementos dessa modelagem. E, claro, o tanto que a gente é corrigido na infância ou orientado do que pode ou que não pode ser feito, isso cria essa instância do julgamento, né? De que instância do julgamento é vou ser aprovado? Vou ser aceito? O outro me recebe do jeito que eu sou? O que eu estou fazendo está certo? O que eu estou fazendo está errado? E, na verdade, desconstrói toda a perspectiva de aprendizagem que os erros têm. O erro é supercognitivo. Errar é um processo supercognitivo, né? De performar, de ser bom em alguma coisa. Para você ser bom em alguma coisa, você precisa passar pela construção dos erros. Cada erro que você tem durante um processo de criação de algo te ensina algo novo sobre aquele projeto. Então, o medo do julgamento, sim, né? Ele bloqueia... Não sei se ele desmotiva, mas eu acho que ele bloqueia o nosso processo de iniciar alguma coisa. A gente fica tão preso se vai ser aprovado, se aquilo que a gente está idealizando é certo ou não, que a gente trava. É o que a gente estava falando no início da conversa. A trava tem raiz no julgamento, sim. Oi, Rian. O Rian entrou, ele é muito legal, esse menino. Super Rian. Rian, Rian Braga, Sidney, Dudu Columbia. Bem-vindos, pessoal, todo mundo que entrou agora. A gente está falando com a Márcia Diniz, a gente está conversando sobre travas na hora de colocar um projeto no ar, ou travas criativas. Está sendo um papo super gostoso. Eu comecei, inclusive, dizendo, a Márcia falando aqui, né, sobre o medo do julgamento é um motivo de trava, sim. E tem tudo a ver com o que eu comecei a falar sobre o meu próprio processo, né? Se eu estou muito preocupada com o que o outro vai pensar sobre a minha ideia maluca, eu paro tudo e começo a copiar o outro. Fulano fez isso, eu vou fazer exatamente igual. O cara do marketing está falando essa fórmula aqui, eu vou fazer exatamente igual. O que não é de todo ruim, à medida que se você não sabe o que fazer, o importante é você ter repertório. É você experimentar mesmo. Não tem nenhum problema com os experimentos. No entanto, quando eu deixo de fazer as coisas que, no fundo, eu acredito que iam ser experiências muito legais, eu paro de me divertir com o processo e vira uma coisa travada. Agora, uma coisa importante de falar é por quê, né? Por que a gente faz isso? A gente começa a copiar os outros e aí a modelagem se torna a nossa principal ferramenta de criação. Modelar alguém não é problema, é parte do processo de aprender. Agora, fazer tudo sem o nosso traço, sem a nossa característica, sabe? Sem a nossa cara, é que desqualifica isso. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente busca segurança. Então, assim, o nosso papo é sobre inteligência emocional e eu costumo dizer que inteligência emocional é entender o porquê das coisas. O porquê que a gente faz certas coisas. O porquê dos nossos comportamentos. Então, quando a gente fica tentando fazer igual ao que o outro fez, é porque a gente já julgou o que deu certo. Que o outro teve sucesso naquilo que a gente está aspirando ter. Então, na verdade, o que está motivando isso é a busca pela segurança. Porque, principalmente, se eu estou começando algo novo, eu tenho medo de não dar certo. Eu estou inseguro. Então, eu quero sair dessa sensação desconfortável, que é a insegurança, e me ancorar numa zona de conforto segura. E aí, eu modelo. Então, entender os porquês e saber quando você entra e quando você sai dessa zona é o pulo do gato para você, de fato. não perder conexão com a sua criatividade. Por exemplo, quando a gente não está numa fala monitorada, precisando de um papo com amigos, assim, sem compromisso, igual a gente está aqui, a gente tem altas ideias criativas. Cara, nossa, isso me deu um... Ontem o meu papo com a V foi sobre isso. Porque a gente estava conversando uma coisa sem nada a ver, nem era de sessão. Eu estava trocando com ela uma ideia de negócio. E aí, ela teve uma super ideia criativa lá do outro lado. Ela, cara, acabei de ser uma ideia criativa, não sei o quê. Por quê? Porque não está preocupado em ser avaliado. Não está preocupado em ser validado. Então, assim, cara, grandes projetos surgem em momentos de descontração. Então, teve uma puta ideia criativa, anota, registra, grava um áudio para você mesmo para depois você transformar isso num grande projeto. É isso. nesse processo de autenticidade é muito interessante, né? Que aí, nesse papo, eu acabo refletindo que ele está totalmente ligado ao nosso ser criança, criança e divertimento, né? Criança e leveza. Está totalmente ligado a isso. Diogo Hamlet colocou aqui outro comentário. Ele disse, inteligência emocional no marketing digital tem alguma relação com responsabilidade afetiva? Uma vez que são influenciadores? O que você chama de responsabilidade afetiva? É responsabilidade com o que o outro vai sentir com aquilo, com o conteúdo que você produz? É isso, Diogo? Só para eu orientar aqui a minha fala para você. Inteligência emocional é sobretudo um processo de autoresponsabilidade, né? Então, se você trabalha no marketing digital, se você é uma pessoa que de certa... Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Não só no marketing digital. Nós, seres humanos, somos influenciadores de outros seres humanos o tempo inteiro. Por isso que é importante a gente se conhecer. A gente ter muita clareza de quem somos nós para que a gente consiga perceber a dimensão do outro. Porque se eu não percebo a mim mesmo, como que eu vou perceber o outro? Como que eu vou ter dimensão do afeto do outro, daquilo que pode ser uma emoção que vai machucar o outro? Eu só vou ter essa clareza se eu conheço um pouco dessa dor em mim. Então, nós somos influenciadores de outros seres humanos o tempo inteiro. No marketing digital, a gente se torna um influenciador, mas, acima de tudo, a gente é um professor. A gente está ensinando alguma coisa para outra pessoa. Então, o mais importante é a preocupação de gerar valor e gerar o que eu chamo de você ser inspirador para aquela pessoa. Porque essa questão da responsabilidade afetiva mesmo, ela se dá quando você tem vínculo. Vínculo com as pessoas. Pessoas que realmente partilham da sua vida. Então, no marketing digital, acho que você consegue ser inspirador. Acho que você consegue despertar na pessoa essa capacidade de admiração, dela te admirar e querer fazer algo igual ou parecido ou, sabe, te respeitar pela sua fala, pelo teu conteúdo, pelo que você apresenta para ela. Faz sentido? É todo. Maravilhosa! Ai, ai. É isso mesmo, assim. Depois o Diogo responde aqui para a gente, quando ele puder, se faz sentido ou não. Ó, respondeu. Ah, meu dia já é outro. O que é isso, produção? Muito bom! Diogo, coraçãozinhos explosivos para você. Adorei! Eu sou tímida. Vai com calma. Não parece, mas eu sou tímida. É muito interessante esse processo, assim. Eu indico, gente, muito a Márcia. Ela é minha terapeuta psicanalítica. Ela me trata um pouco mais de um ano, eu acho, ou um ano agora. Uma média de um ano. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano, mas parece que já fazem dez anos e a gente tem uma maturidade muito interessante de separar quando que a gente está numa sessão e quando que a gente está, por exemplo, fazendo uma consultoria ou quando a gente está fazendo essa live juntas. Eu acho isso sensacional. Eu indico muito o trabalho dela e eu quero que vocês comecem a seguir a Márcia, porque ela está colocando conteúdos super interessantes no Insta dela. E o mais legal, ela atende online. Então, se por acaso você não é de Brasília ou se você for de Brasília também e não tiver muita disponibilidade de deslocamento, eu recomendo que você experimente em fazer uma sessão com ela, porque a Márcia me ajudou muito no meu processo de desbloqueio. Eu estava engolindo um elefante, como a gente chegou a comentar, que era por conta do meu processo profissional. Eu estava dentro de uma caixinha de jornalista e, de repente, eu não fazia mais o trabalho oficial de jornalista. Eu não estava mais naquela redação, eu não fazia mais as matérias para um jornal e eu estava desenvolvendo um trabalho totalmente empreendedor, de desenvolvimento de negócios e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, isso ficou difícil de ser leve na minha cabeça, porque eu precisava, tinha uma necessidade de uma caixinha muito grande. E isso me fazia sofrer e me travava também na minha criatividade. Eu não conseguia mais fazer projetos criativos. E, assim, o meu apelido na minha comunidade de alunos é formiga atômica, de estar criando coisas o tempo todo. E, de repente, eu parei de criar projetos criativos e entrei num processo de sofrimento, porque eu não estava entendendo o que eu estava vivendo naquele momento. E aí, eu conheci a Márcia num curso de imersão do Conrado Adolfo sobre marketing digital e a gente ficou amiga e a gente começou a fazer esse tratamento. E o processo terapêutico, eu acho que vale a pena falar sobre a minha experiência no processo terapêutico. Eu entrei já, de cara, muito aberta para o projeto ou para o processo terapêutico. Isso fez muita diferença, na minha opinião, porque se você está um pouco resistente, você vai demorar um pouco mais a encontrar os seus tesourinhos, como eu chamo. Tesourinhos são pequenos entendimentos, sobre o porquê que você está vivendo aquilo e pelo fato de você pegar esses tesourinhos ou ter esses mini entendimentos, isso facilita muito a sua jornada. Então, jornada mental. São pedrinhas de clareza. Pedrinhas preciosas de clareza. E aí, o processo terapêutico não é de uma hora para outra. Ele funciona ali à medida que você vai mastigando o que você está vivendo. Na verdade, a psicanálise é um processo muitas vezes dolorido. Por isso que eu ia falar, não é em dolor. É um processo dolorido, às vezes você vai sair de uma sessão tipo com raiva da Márcia ou triste para caramba ou chorando e outros momentos felizes, mas é extremamente, é o processo mais intenso de autoconhecimento que eu tive acesso. Então, provavelmente devem ter outros processos de autoconhecimento no mundo, mas o que eu tive acesso, esse foi mais intenso, porque ele me levou à compreensão do porquê eu estava sofrendo com a minha profissão naquele momento. E depois de tantas sessões, algo diferente começou a acontecer em mim, porque era como se fosse uma lenha queimando dentro de mim de novo com um fogo de criatividade, porque eu poderia ser e criar novamente. E eu acho que o mais legal que rola no processo terapêutico e essa questão de se desbloqueando é também você se reconectar com os seus valores. Que volta um pouquinho na pergunta que o Diogo fez, quando a gente começa a se expor muito, principalmente na rede social, ainda que isso seja um trabalho, isso mexe com você em algum lugar, porque você está botando um fragmento da sua vida em exposição, não é tudo, você tem feedbacks positivos e negativos o tempo inteiro sobre isso e em algum momento você se mistura muito com isso e você fala cara, eu sou só isso, ou isso é só parte de mim. Então, o processo terapêutico é que vai te dar esse norte de você não se distanciar, sabe, dos seus valores. Então, quando você se reconecta com os seus valores, com aquilo que é primordial, com aquilo que nutre a sua essência, você volta a criar, porque em algum momento dentro das experiências da Verônica, ela se distanciou um pouco da essência dela e se confundiu muito a questão profissional com a questão da pessoa, quem ela é. E isso é uma área da vida dela, a vida da gente não é só trabalho. então, eu acho que o mais importante nessa jornada de empreender, de ter sucesso, de ser feliz, né, que o que a gente está buscando é ser feliz, é compreender, cara, eu não vivo sem isso, o que é fundamental na minha vida para eu estar em paz. Por exemplo, hoje eu estava olhando algumas redes sociais que eu sigo e me incomoda muito algumas coisas dentro da... eu sei que faz parte do jogo, porque assim, eu e a Verônica a gente troca muito porque ela é super empreendedora e eu estou aprendendo a ser. Eu sou uma ótima terapeuta de consultório, mas eu estou aprendendo a vender o meu serviço, a me expor mais na rede social, porque realmente isso não era a minha vibe, eu não tinha clareza. O que que te incomoda, Márcia? Me incomoda, por exemplo, essa questão das pessoas... Eu não quero ser parte de alguns abusos, entende? Que rola nas redes sociais. Então, eu vejo um apelo financeiro muito grande e quando as pessoas começam a ganhar dinheiro com algum produto, por exemplo, o produto realmente é legal, é bom, logo em seguida, num próximo lançamento, cara, a pessoa já superfatura em cima daquele produto, ela aumenta muito o valor de venda daquele produto. E eu fico pensando, eu falei, cara, eu não acho isso muito honesto, sabe, assim, porque eu acho que é uma forma de se aproveitar, é meio que surfar na crista da onda, mas não é o tipo de coisa que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero, sim, quero ganhar mais dinheiro, quero vender meu serviço, quero ter mais clientes, com certeza, mas eu não quero explorar as pessoas e às vezes eu acho que tem uma super exploração como tipo assim, cara, então eu tenho que aproveitar agora para eu rentabilizar, para eu escalar, para eu ganhar o máximo de dinheiro que eu conseguir, porque se a onda quebrar, eu já ganhei o meu, entende? Então eu não quero fazer parte disso, eu acho que isso é um relacionamento meio abusivo, então eu acho que, na verdade, a constância me interessa mais, eu quero ir ganhando e aumentando, tranquilidade, mas eu também quero atender em algum momento aquela pessoa que não pode me pagar, por exemplo, como eu tenho um trabalho social. mas por quê? Porque isso faz parte dos meus valores, isso é importante para mim, né? Está tudo bem com quem faz diferente. E por quê? Porque uma das aprendizagens maiores do meu ano passado e a pra vida como terapeuta é entender o que é importante para mim, o que não me agride, o que eu quero manter na minha vida e sair da posição do julgamento, sabe? De criticar o outro, cara, ele está no caminho dele, as escolhas dele, está tudo bem. E o consultório ajuda muito isso, porque a gente escuta muitas histórias, né? E a gente consegue perceber o ponto de sofrimento de cada uma dessas histórias. Então, você consegue assumir essa questão da neutralidade, sabe? Eu acho que você adquirir uma neutralidade, ela é fantástica, te libera de um monte de sofrimento, de um monte de sofrimento. É isso aí, gente. Acho que, meio que, para finalizar, porque senão a live fica bastante longa, a gente, eu, a Márcia tocou num ponto bem interessante, que é manter a constância. Isso é uma coisa que as pessoas não estão se tocando nas mídias sociais quando elas querem fazer um negócio. Manter a constância. É porque, as pessoas estão preocupadas em ter um produto e arrancar o máximo daquele produto. É só. Elas não estão com a mentalidade de qual é o negócio. Elas não têm uma mentalidade de negócio. Elas têm uma mentalidade de produto, fim, e acabou. E ter um negócio é muito mais do que isso, porque é um fluxo de dinheiro que entra e sai em diversos produtos. Então, eu achei interessante esse trecho que a Márcia falou sobre isso e a gente pode comentar mais a respeito em outras lives. Inclusive, eu queria convidar a Márcia para voltar aqui para a gente bater papos sobre outros assuntos, inclusive sobre bloqueio de ganhar dinheiro. Ah, adoro esse. Adoro. Esse é muito bom. Por que as pessoas têm tanto bloqueio de ganhar dinheiro e às vezes nem percebem que tem? Eu acho que isso podia ser um tema de uma próxima live, inclusive. Eu gosto muito desse tema, porque tem temas que está muito vinculada à questão da própria inteligência emocional, a mentalidade de prosperidade. Então, a gente é organizado numa mentalidade de escassez e não numa mentalidade de prosperidade. E por isso, a gente não ganha mais dinheiro. Primeira coisa para a gente não ganhar mais dinheiro é porque a gente pensa como pobre, vamos dizer assim, né? A gente pensa como pobre e se comporta como pobre. Pobre no sentido de escassez, tá? Então, eu gosto muito desse tema, acho que tem muito a ver. Márcia, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui rapidinho no perfil e queria que você, ó, legal, a Lone Dades gostou do tema, já está dentro como ouvinte, maravilha. e eu queria que você dissesse suas palavras aí finais dessa live, o que foi mais legal e tal. Eu acho que o mais legal é não estar preso num roteiro, num roteiro de conversa, sabe? Eu gosto desse tema livre, eu gosto desse papo livre, eu gosto desse papo onde as pessoas colocam o que está rolando no universo como é meio na minha sessão, sabe? A gente não tem uma agenda, a pessoa chega, olha, cara, eu já quero falar disso, porque essa semana isso me travou, isso me fez sofrer, eu queria, e aí quando o paciente chega assim, hoje eu não tenho nada para falar, nem sei porque que eu vim, esse é o melhor dia, esse é o dia que a pessoa tem muitos insights positivos, porque a mente dela não está derrubando ela no sentido de querer controlar a experiência, porque toda a vida que a gente tenta controlar muita experiência, a gente dá uma bloqueada no nosso processo de aprendizagem, no nosso processo criativo, e eu tenho conversado muito na rede social um pouco sobre essa questão do mercado do futuro, dessas habilidades soft skills que vão ser as habilidades que vão selecionar os profissionais do futuro, e que tudo é inteligência emocional, gente, cada hora aparece um nome diferente para as pessoas se destacarem, mas tudo está relacionado com a capacidade que a gente tem de se conhecer e de se colocar no mundo, ponto, é simples, vamos simplificar as coisas, e aí eu gosto muito dessa coisa de ser assim, à vontade, sabe, espontâneo, eu gosto da espontaneidade. Show, 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 olha, talvez eu encontre a Márcia no final de semana, e se a gente se encontrar, eu acho que vale a pena a gente fazer uma live sobre o tema do bloqueio do dinheiro, quem sabe, né, e, assim, já que esse papo é sem compromisso, eu nem vou marcar uma data aqui sobre o assunto, mas se eu encontrar com a Márcia no final de semana, a gente faz junto, assim, uma live, eu e ela presencialmente, e a gente batendo esse papo sobre o dinheiro, acho que vai ser super legal, então é isso. Quem quiser bater um papo sem compromisso comigo, é só me chamar que a gente combina aqui no Insta, manda um direct, que a gente faz um papo sem compromisso aí na rede social de vocês também. Oba, gente, sigam a Márcia, porque vale muito a pena, e mandem mensagem no direct pra ela, vocês precisam bater um papo com essa mulher, porque ela é fantástica. É isso, beijo. E explora ela, porque ela tem ótimas ideias. Tchau, gente. Tchau.